O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite. Geraldo Freire, chegamos para mais um episódio. É o nono. Já vamos no nono episódio do podcast de Vossa Excelência com Vossas Histórias. Ou seja, Geraldo Freire e Suas Histórias, baseado aqui no livro O Que Eu Disse e O Que Me Disseram, A Improvável Vida de Geraldo Freire. E olha, esse livro eu falei aqui num desses outros episódios e alguém ficou dizendo, mas há quatro mãos, explica-te, duas de Geraldo e duas de Eugênio e Gerônimo. Parecendo masturbação em juvento, né? É de carreta. É, mão que não acaba mais. Mão e barba, aquele negócio está com uma barba enorme. Eugênio está por aqui e já já vai conversar com a gente. Mas deixa eu te contar também outra coisa interessante aqui. Andaram me cobrando aqui no programa da madrugada da rádio. Onde encontro livro? A gente vai falando por aqui. A produção vai permitir. Mas porque tem a promoção, presta atenção, tem a promoção do JC para o assinante JC. Depois eu explico tudo para você. Isso me dá uma chance também, Cílio, de pedir desculpa às pessoas, porque pedem pelo interativo e eu não posso ficar transformando o programa no programa do livro. E aí eu fico calado. Você nem responde. Eu já andei respondendo uma vez ou duas, mas eu respondendo pode ser confundido com a propaganda e eu não quero esse tipo de coisa comigo. Então hoje, nesse episódio, vai ser aquela coisa de fazer o rádio do hoje, do agora. Mas nesse episódio, é o nono, portanto, nós temos a presença de Eugênio Jerônimo, ele que escreveu com Geraldo o livro. Deixa eu conversar uma coisa contigo, Geraldo, que eu fiquei aqui em que afifado e o camarada disse, pergunte isso, pergunte isso. A Improvável Vida de Geraldo Freire, esse subtítulo, por que a Improvável Vida? Essa é a coisa mais elogiada do livro. A Aninha, que estava querendo fazer o livro antes, a Aninha Lima, queria tanto fazer o teu livro e tal, mas ela, do livro todinho, a frase que ela gostou foi dessa. Então nada melhor do que o Eugênio para dizer, que diabo é isso? Improvável, é simples, veja, Geraldo é um menino que ficou órfão aos 5 anos de idade na cidade de Pesqueira e passou fome, passou frio e depois tornasse, nesse nome, o maior comunicador do rádio do Brasil. Então, o cara que aos 5 anos de idade fica órfão nas condições que ele vive em Pesqueira e chegar onde ele chegou é uma vida improvável. Essa voz é de Eugênio Jerônimo, um dos escritores do livro. Na verdade, ele é o escritor, o resto foi coisas que eu fui copiando de pessoas que disseram aqui, que foram entrevistadas, então se tem alguma coisa inventada, quem inventou foi ele, porque o resto, eu digo o que eu já ouvi de alguém. Mas você sabe, Geraldo, que às vezes as verdades que acontecem, muitas das que aconteceram com vocês, são mais interessantes do que aquilo que a gente inventa. Você sabe uma dificuldade que a gente teve? E eu digo, fique à vontade, porque o pessoal diz que eu sou gato, que eu tenho mais anos do que eu digo que tenho, que eu estou me escondendo nesse negócio para esconder aí 4 ou 5 anos da minha vida. Mas não é, é que eu tive um registro quando eu vim para Recife, eu vim como Geraldo Gomes dos Santos, porque papai era Lauro Gomes dos Santos, me registrou com o nome dele todo. Quando eu cheguei aqui, as minhas irmãs que já estavam aqui, principalmente Maria, que era a mais velha, disse, não, você tem que ter o nome de mamãe. E mamãe era Freire. Aí eu passei a ser como as minhas irmãs eram, trocaram o meu nome para Geraldo Freire dos Santos. E nesse Freire dos Santos, o Gomes, o registro Gomes desapareceu por completo. E aí o gente batalhou para encontrar, mas o danado é que você vai ter que encontrar outro registro, e ele não encontrou. Encontrava o Freire, o Gomes não acha, entendeu? Então eu estou me agarrando com isso. Eu estou com medo, é que minhas filhas daqui a pouco não fiquem mais velhas do que eu. A gente me sinta de comum acordo que Geraldo deve ter nascido em 49, entendeu? Porque de 49 é o real. Agora, esse 49, a Maria me botou quatro anos na frente, então na minha conta eu sou de 53. No livro, eu sou de 49, no livro, o livro nem disse isso, né? No registro, eu sou 49, entendeu? Eu estou aí com esses quatro, mas se vocês quiserem eu baixo mais quatro. Você está parecendo um cabrizinho. É verdade. Foi bom demais pra mim te amar Embora leve no peito uma dor Valeu a pena sonhar Foi uma pena acabar Porque a gente nem começou Foi bom demais Mas olha, interessante dizer Essa primeira mudança do registro Que foi feita pra que Geraldo pudesse Trabalhar, já que ele era muito novo Sim Eu conseguia tirar a carteira pra trabalhar Eu cheguei com nove anos e ele tinha a carteira de menor Acho que já falamos disso, né? De trabalhar com 14 anos Era comum em qualquer lugar que você passava Tinha uma placa Precisa de um garoto Pra fazer mandado Entendeu? E aí eu fui procurar A minha família não tinha nenhuma condição De me segurar Eu tinha que correr pra casa de alguém E aí Eu até Eu acho que o Gênio falou disso Que eu fui na Chacra das Rosas Que era ali na Rua das Moças Por trás do Campo Santa Cruz Foi o primeiro lugar onde eu passei Enfim, precisa de um garoto pra fazer mandados Mas eu terminei não ficando na Chacra das Rosas Fiquei mais perto de casa Que era na casa de Dona Corina Que botava pra arrombar E era É porque lá nem pra recado você se viu O que eu disse e o que me disseram O fim do mundo Conclusão do teólogo inglês Nelson Darby No século passado Se Deus criou o mundo em seis dias A humanidade não precisaria de mais de seis milênios Para se purificar Ele calculou que entre Adão e Abraão Passaram-se dois mil anos Entre Abraão e Jesus Mais dois mil anos Com o ano dois mil Se fecharia o ciclo E o mundo se acabaria O teólogo se enganou Não sei se felizmente ou infelizmente Olha, tem um negócio Geraldo Explica aqui pra gente o seguinte Geraldo com seus erros e virtudes Ele tem umas coisas que a gente tem que entender Que tem que chegar devagarinho Às vezes em certos assuntos Como é que foi pra chegar e fazê-lo Traçar o livro com você Porque Geraldo Às vezes Não, não quero isso Não Aí depois Aquele negócio deve estar certo Desculpa interromper O que é o seguinte Geraldo, como outras figuras Eu fui dar uma analisada Pra falar de tu Vê se tem um negócio Que vamos fazer aí Aí, aí O que você acha? Não, mas é outra história Deixa pra lá Esquece isso Aí você fala Sim, é isso O que é que tu acha? Tu estás ali mais perto Rapaz, é o seguinte Tchucho, veja só Que homenagem Eu estou fazendo a você Que líderes Líderes como gênios Eles têm o planejamento A técnica Mas sobretudo A intuição E a intuição Às vezes ela demora A chegar e quando chega Não adianta Você não segura Como é que foi isso Pra você mexer Com o intuitivo Geraldo Freire E botar no papel O que ele viu Eu tive a sorte histórica Daí a gente tem Um amigo em comum Que é Itamar É um amigo tão bom Que Geraldo disse Que ele só presta Pra ser amigo Porque se ele for inimigo A gente tá lascado E aí Itamar Era meu colega de trabalho E amigo de Geraldo Com a ação psicológica Que ele existiu Ou você é amigo dele Ou tá fodido Aí eu tive essa sorte histórica Eu disse Itamar Eu tava planejando Em fazer A biografia De Geraldo Aí Itamar Eu não sei se ele vai querer Que ele é tão chato Bom, mas vamos Vamos tentar Aí eu fiz um projetinho Que a gente faz Na universidade mesmo Elencando os pontos Que eu queria E Geraldo já recebeu Esse projeto Sendo ele mesmo Se virou pai também Mas se esse filho da puta Só vai falar de bem De mim Mas aí a coisa foi andando E em princípio O livro Eu ia fazer O livro Dele em princípio Eu nunca nem falei disso O livro ia se chamar Geraldo Freire No ar A irreverência Seria esse O título que eu tinha pensado Mas foi Não foi Geraldo Eu tinha a ideia De fazer um livro O que eu disse E o que me disseram Que é um nome muito bom Que revela a cozinha Os bastidores do rádio E a gente foi Trabalhando Na perspectiva De fazer Essa biografia E foi Não foi Viatona Geraldo dizia Não, olha Eu ainda vou Fazer esse livro E calhou De a gente combinar De fazer junto Com eu fazendo Propriamente A história O levantamento Biográfico E ele contando As histórias Essas ricas histórias Da cozinha do rádio Que a gente foi dividindo Pelos compartimentos Da política Do futebol Da música Da economia Tem um detalhe Interessante O seguinte Fernando Veloso Se propunha A fazer um livro Não faço nada Quem sonhou Para ser biografado Esquece esse negócio Depois Ana Lima Enfim Uns três amigos Quando é um dia Ivan Maurício Que é uma figura divina Ivan Maurício Tinha sido sócio meu Na Raio E nós brigamos E nos separamos Da Raio Eu fui viver a vida dele Eu fiquei na Raio Quando é um dia Eu estou olhando Lá pelo televisor Está Ivan lá embaixo Meu Deus Lá vem Ivan E eu morrendo de vergonha Porque alguém só briga com Ivan Se não prestar Então quem não presta Eu sou eu Aí quando eu vi Ivan Aí Ivan sentou E disse Geraldo Tudo bem? Eu digo Tudo bem Ivan Que bom você estar aqui Vamos tomar um cafezinho Ele disse Olha eu vim aqui Ele fazer um pedido O que você pedir Está feito Se eu quero fazer A sua biografia Eu digo Vem Ivan Eu pensando Que era uma coisa Muito mais grave Eu digo Você pode fazer 10 Agora Por que? Mas tudo bem Ivan começou a fazer O pessoal Ele morando ali No Quatro Rodas O pessoal Estou passando Pelo Quatro É só máquina Pec 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 Ele disse Ele estava fazendo Minha biografia Mas foi tanta má vontade Ele queria viajar comigo Eu não viajava E ele nunca me disse nada Se eu parar com essa porra Eu vou deixar pra lá Aí foi que Eu não sei quantos Quantos anos Eu já perdi Perdeu fazendo esse negócio Eu perdi não Foram 5 anos 5 anos Eu imagino Chegou Na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu meu viver Pediu apenas Meu amor Eu disse Tome sem querer Juntou a fome Com a vontade De comer Já está fazendo Parte da minha vida Olha meu Truman Capote Diga uma coisa Diga uma coisa Ainda sobrou Ainda sobrou alguma coisinha Para uma outra edição Ou não? Veja Uma personalidade Da dimensão de Geraldo Sempre sobra muita coisa Eu já disse Ele podia Podia Fazer Um outro livro Caminhando talvez No sentido mais Da cozinha Do fazer rádio mesmo Talvez para essa meninada Que está começando Como fazer entrevistas Como manter uma relação Grande E importante De fontes Então isso é uma coisa Que ele faz Intuitivamente Que ele talvez Nem se dê conta De como ele conseguiu isso Mas quando ele sentar Para refletir isso É um assunto Muito interessante Eu estava dizendo o seguinte Em uma recente conversa Que teve aqui Com o ministro André Trigueiro mandou Que é professora De comunicação E Eu acho que eu tenho Conversado isso com o Ciro Eu acho que é só isso Que eu noto Eu acho que o rádio Para ser Melhor Ele precisa voltar Um pouco O rádio avançou Muito depressa E avançou Por conta das crises Às vezes Da falta de anunciante Às vezes Da chegada da televisão Que é inegável Que ela Mexeu O rádio paga O preço De ter sido Só Ele era O Correio do Interior Ele era Para você Quando morria alguém Era o rádio que avisava Entendeu Então o rádio era tudo E puxa Alguém chegou Pegou um pedaço Para fazer isso Pegou um pedaço Para fazer aquilo O rádio acabou Não Mas o rádio passou a viver No nicho dele Deixou de ser O universo É grande É Mas não é mais o universo As coisas Apareceram outras coisas Umas que ajudaram Eu acho que a internet Ajudou tremendamente O rádio E umas que atrapalharam Mas o rádio Perdeu aquela coisa De crescer De forma organizada E você perdeu Uma coisa importantíssima No rádio Que é O redator de rádio Veja Mariana está aqui Produzindo um programa Para a gente Ela está ali O tempo todinho Dizendo como é que a gente faz Vem lá Vem cá Combina Fez o roteiro inteiro Fez o roteiro Quer dizer Isso praticamente acabou No rádio No rádio você tem O redator Hoje você não tem mais Um redator de rádio Vamos dizer alguns Cleto Beltrão Sim Alô Cleto Está nos ouvindo em algum lugar A José C. Soares era redator? Só redator Armando Salles? Só redator Rodolfo Aguiar? Armando já começou a falar Já começou a ler Era Rodolfo Gomes Rodolfo Gomes foi Só redator Rodolfo Aguiar Rodolfo Gomes é do futebol Então você tinha o redator de rádio Que redigiam Estélio Gonçalves Redigiam com o maior prazer de redigir Osório Romero Osório Romero Redigiam com o maior prazer de redigir E iam para o rádio dele Ter o prazer de ouvir O cara lendo a redação dele Tem coisa melhor do que isso? Antônio Menezes era só da voz Ou era só redator também? Não Já entrou na clínica geral Entendeu? Aí você passou a ter o faz tudo Faz tudo é bom? É bom fazer tudo? É Mas quem faz tudo Tem alguma coisa que faz com certa deficiência E no caso do redator de rádio Esse praticamente acabou Porque hoje eu vejo um repórter Que chega aí doido para falar Entendeu? Aí ele já redige Já redige e já esconde Que é para ele mesmo dar a notícia Não é aquele cara que redige E tem o prazer de ouvir alguém lendo Bem lido Bem dito a notícia Reclamando se o cara não leu bem É isso que está faltando E isso precisa voltar Vocês foram buscar lá nos bastidores Na cozinha Você falou essa expressão aqui Sobre o livro de Geraldo E aí Eu me lembrei que a gente ia lá em aldeia Lá no refúgio Tomar um suquinho de caju Bater uma pedinha de dominói Quando descia Descia uma ruma de amigos Com o Eugênio E o Eugênio procurando saber Algumas coisas da vida de Geraldo Algumas coisas Só para se compor com essa ideia ou aquela Aí depois que a gente se despedia de Eugênio Aí um olhava para o outro e dizia Eu, Célio, Rubens Uma tropa E estava mais assim E dizia assim Será que ele vai dar o crédito para a gente No livro? Essa é outra coisa interessante do livro Alguns amigos Por exemplo Freire Freire nunca leu o livro todo Edinaldo Que é outro amigo da gente Freire é médico Edinaldo já leu três vezes Eu tenho certeza que ele leu Mas Freire Quando Freire pegou o livro Que não tinha quase nada sobre ele Porque o pessoal pensava Num livro assim caseiro Eu disse Rapaz, não é assim não O livro tem que ser atração Para quem vai ler Se isso for uma coisa só dos amigos Tem histórias que os amigos conhecem Mas aí Ninguém é cantatavereador Então alguns acharam Vamos ver Achavam que aí ia ter o jogo de dominó Que ele é o Robuxuda Que não sei o que Aí é outra história Não vamos ocupar um escritor Não tem essas histórias Eu até peço desculpa Aos amigos que deram informações E que eventualmente o nome não esteja lá Mas na medida do possível Quando as histórias Elas eram interessantes Aparece Aparece por exemplo Freire Com o cuidado das orientações Que dava da sua saúde Tem uma cena de Beltrão Você falando com ele Sobre Tanajura Mas não sei se Freire Tem uma história Essa poderia ter entrado Na minha parte Porque Eugênio De alguma forma Um homem sério Não quis entrar na linha De pornográfico Então Eugênio Corria um pouco Dessas coisas Ele até fez a divisão Quando começou o trinete É porque A parte séria foi vencida Ele ficou só no 3x4 Ele ficou na parte decente Mas Freire Uma vez chegou aqui Meu pai Matuto Como o pai de Eugênio Foi O teu não Porque o teu era quase Paudalho É Muito perto da cidade Arrestado Papai Teve uma febre E veio torrando Você botava a mão Do queixo dele Sentia o calor Queimava o dedo Ele falou Danoso Vamos para a casa de Freire Corremos para a casa de Freire Ali na cidade universitária Aí Freire Foi examinado Puta merda A febre está passando Do limite Geraldo só vai ter Uma solução Eu tenho que botar Um supositório nele E como é que vai ser Mexer com o cu de papai Eu não vou mexer Você é médico Não vai ter moral Para isso Eu não vou De jeito nenhum Fale com a mulher dele Talvez onde nasce Você tenha a moral Para botar esse supositório nele Aí Freire foi lá Com todo jeito Falou com a mulher do papai Minha madrasta E aí Ela foi Mandou o papai Ficar de bunda para cima E a gente de cá Vendeu e Freire Quando ela Botou o supositório O supositório Entrou de vez Aí ela fez Oxente E é foigado assim E é foigado assim Quer dizer Ela pensou Que era uma rocha Que ia quebrar O supositório O velho engoliu Com a maior facilidade E papai não O que eu disse E o que me disseram Surdez Pode ficar surdo Quem se expõe Mais de 8 horas A 85 decibéis Nível sonoro De uma avenida De tráfego pesado Ô Ciro Aí vem nessa história Quando eu pensei Quando me ocorreu De fazer A biografia de Geraldo É porque Geraldo é um tipo Muito especial Que eu digo É que nem um Guardado As devidas proporções Se assim ele quiser Mas é um estilo Muito singular É que nem um garrinho Ninguém jogou futebol Feito garrinho Haja proporções É que nem um Guimarães Rosa Toda vez que você vê Um texto de Guimarães Rosa Você sabe que é dele É que nem Dorival Caymmi Que nunca teve Você não localiza Você não localiza Um antecessor Nem você localiza Um sucessor É o singular É Então foi isso Que eu como cara Da literatura Foi isso que me chamou A atenção Que era uma personagem Com essa característica Muito própria Porque numa análise Você me deu uma coisa Interessante Eu sempre procurei Veja como você está estimulando aqui Eu acho que eu venci na vida Pelos meus defeitos Está entendendo? Eu venci pelos meus defeitos Acho que as virtudes A virtude de tentar ser correto De não mentir Mas os defeitos Tem coisas que eu dizia antigamente Que era uma loucura Para dizer Eu me lembro Quando eu fui sair da Rádio Repórter Para a Rádio Clube Aí veio a pergunta Olha O problema é que A linguagem de Geraldo É muito pesada Imagina eu chegar Na Rádio Clube Falando no Brasil todo O canhão do Nordeste E dizer o que eu dizia Na Rádio Repórter De quatro horas da madrugada Eu e Jota Ferreira Fazendo Super Manhã Naquele tempo já E aí Chegamos na Rádio Clube E aí foi indo Foi indo Foi entrando Entrando E terminou passando Enfim Eu virei o iniputável Diga mais Gerônimo Eu acho Que fez sucesso Lançando em mão De seus defeitos É descobrindo Que se você não poderia Fazer certas coisas Teria que fazer outras Que você potencializou Quando você Diz que por exemplo O padrão da época Eram aqueles locutores De voz impostada Que falavam meia hora E tocava só um tiquinho de mão Você disse Eu não vou falar Eu sou um camelô Não sou um locutor Foi muito injusto Com você Eu tenho voz de camelô Na saída daqui Eu vou danar música Foi para passar Da TV Jornal Para a Rádio Jornal Rapaz O quadro da Rádio Jornal Era Fernando Freitas Era Jorge Gonçalves Era Luiz Humberto Aspesi Reinaldo Melo Eram vozes Maravilhosas Danta de Mesquita Danta de Mesquita É esse camarada Da Ávia Maria Da Rádio Jornal Eu digo Como é que eu vou falar Na Rádio Jornal Eu ouvi a rádio Olha, esse pessoal fala demais Tem voz bonita Mas conversa muita merda Eu vou chegar lá E vou danar música Só vou dizer o nome da música A musicalista é uma parada Décimo lugar Vamos lá Aí pipocou Entendeu E aí eu disse Bom, já vi que Depois quando eu cheguei Aí quando eu fui estudo Na rádio Com o Mário Luiz Na Rádio Globo A primeira coisa Do regulamento Que ele fez Para a gente Era o seguinte Disse Olha O comunicador Só comunica Se falar pouco Comunicador Que fala muito Não é comunicador É cascateiro E eu digo Ih rapaz Aquele pessoal da voz bonita Era tudo cascateiro Comunicador sou eu O que eu disse E o que me disseram Prisão Havia algo em comum Na vida de três grandes nomes Da história Napoleão Bonaparte Mahatma Gandhi E Sigmund Freud Os três Sofriam de prisão de ventre Agora deixa eu aproveitar Eugênio que está aqui Que é o homem que escreveu Você já tinha Geraldo Alguma coisa assim Guardada Anotava as coisinhas Porque aqui claro Coisas que aconteceram No rádio Que você entrevistou Gente que você ouviu De pessoas que você entrevistou Que você conviveu E convive ainda É claro Tem histórias mais Só que Você guardava coisas Anotava Tinha uma cadernetinha Um diariozinho Não Olha eu vou te dizer o seguinte Até uma sugestão Quem quiser fazer um livro interessante Sobre arquivos Procure um cara chamado Zé Múcio Monteiro É impressionante Como Zé Múcio Com aquela cara De De elite Como aquilo Vai nas coisas do povo Uma vez eu vim com ele No avião Com ele e Maurício Randes Ele tem tudo Rapaz Ele tem uma mala Onde ele foi Para uma cantoria Ele anotou O que o cantador fez Está tudo lá Pensamentos Filosofia de para-choque Na minha cabeça Eu não Eu acho que Uma memória boa Eu fui me lembrando De coisas que eu tive Muito tempo Às vezes eu estava Sozinho na rua Tem tal coisa Aí eu fui botando Mas essa por exemplo Da história do papai Eu esqueci de botar Ela se comportaria muito bem É que a história é ótima Na verdade Na história do meu livro Mas aí Coisas simples Das meninas De minhas filhas Eu já disse Olha Você aqui deu uma ternura Na sua putaria Que eu fui falando Das meninas Foi importante Falando das meninas Falando decente Olha deixa eu Perguntar para você Então a dificuldade Geraldo A figura difícil Para encontrar Para parar Horário E se ele não tem tempo Viagem Você se meteu também Nas viagens Para pesqueira Aquela coisa toda Foi uma dificuldade Que acabou Foi um método difícil Porque o método Mais normal E mais rápido Seria você entrevistar O seu biografado E resolver isso Em dois, três anos Como o Geraldo Não tinha tempo Então Acabei Tive o privilégio De acabar convivendo Com ele durante muito tempo E se é um processo Mais longo De criação É um processo Mais natural Porque na entrevista Nem sempre Às vezes é um pouco mecânica Nem sempre você consegue Perguntar e obter As respostas todas Que você quer Então no convívio Às vezes você consegue Arrancar e observar a coisa Então uma parte Acho que uma das partes Mais tocantes Que tem no livro Foi um comentário Que eu vi o Geraldo fazer Acho que a gente estava Jogando dominó Não estava falando de livro Não estava Que aquele relata Da lembrança que tem Da mãe dele Quando a mãe dele faleceu Que ele tinha cinco anos E que ele diz A lembrança que eu tinha Da minha mãe Que eu estava na minha rede Cinco horas da manhã E bem cedinho Minha mãe levava Um chá de folha De laranja bem docinho Quando ela morreu Meu pai com todo esforço Do mundo Começou a levar O mesmo chá Com o mesmo açúcar Mas era uma merda Essa conversa Inclusive já contamos aqui Nessas passagens E é bem marcante É bem simbólico Do livro Esse negócio Já não consigo nem dormir Se me deito com ela Vou sonhar Pois faria tudo isso Só pra te amar Que faça um cafuné Quando tu for dormir Que boca Quando se levantar Tô com a comida Na boca Matadinho A sede Arro a minha rede Vou te balançar Que faça um cafuné Quando tu for dormir Que dou minha fé Quando se levantar Dô com a comida Na boca Matadinho A sede Arro a minha rede E vou te balançar Agora vem cá, Geraldo O negócio é agora É falar sobre você também Aqui sobre aquelas folhinhas Dedicadas ao livro Na pesquisas Estudos Palpites E para curiosos Você fala de sexo Informações sobre tudo Bebida, natureza Declarações polêmicas De famosos Tem mais Você guardou Aquele de quem Como é que é isso Nós estamos aí Num período eleitoral E aí pessoas falam Em pesquisa Liba tinha o Dataliba Nosso antigo Saudoso vereador Liberado Costa Júnior Você tinha isso também Fazia essas coisas? Veja, eu circulei Por muita coisa Apresentei comício Por muito tempo Então tem alguma coisa De que eu vi Dos comícios Mas na verdade Esse debate Olha, não é brincadeira A gente está fazendo isso Há mais de 30 anos Com três personalidades Todos os dias Tem os intervalos O livro tem uma história Por exemplo De Pai Edu De Saudosa Memória Está no livro Viu, Mariana? Está no livro E agora eu fiquei mais à vontade Para dizer as coisas Se está no livro Eu vou e digo Aí está no livro Aí Pai Edu Não é dito e não Que está no livro Aí Pai Edu Eu fui para o debate E aí Todo mundo sabe Das preferências sexuais De Pai Edu Não é novidade E ele nunca foi segredo Para ninguém Ele foi o painho De Chico Anísio Em algum tempo O pai Chico Anísio Fez um quadro Inspirado Do que o Pai Edu Fazia Aí Célio Avelino Advogado Tinha uma brincadeira Quer dizer Olha, Geraldo Como é força ou é jeito? Como é força ou é jeito? Aí Eu Fico O debate com o Pai Edu No intervalo Aí eu digo Pai Edu Eu tenho um amigo advogado Que vive o tempo todo Fora do ar, claro E fica perguntando Como é força ou é jeito? E o que é que o senhor diz? O senhor Aí ele olhou para cima Assim Virou os olhos E disse Geraldo É jeito Mas para entrar no meu Tem que forçar um pouco Muito espirituoso Haja valorização Vamos embora Vamos embora Muito espirituoso Gente, Jerônio Guardem umas coisas Para a gente ter uma nova edição Desse livro aqui Uma nova Pode não ser nem esse Mas outra história Outras histórias de Geraldo É, a personagem Geraldo Tem dimensão Para você fazer Diversas obras Ele tem Porque, sobretudo Quem escuta Geraldo Ou quem faz uma análise Mais por cima Pensa que ele é Ele é um atirador De palavrão a esmo Mas não é, Geraldo É, sobretudo Um grande tradutor De temas complexos E um grande improvisador Se não na poesia Mas na arte da prosa Você viu Quando ele começou Essa conversa Você dizendo Que o livro foi feito A quatro mãos O que é que ele diz? Traduzindo na minha linguagem Ele veio logo com a história Da massagem no jumento Está aparecendo Ele é um grande tradutor Da linguagem Para o povo Como ele é Ele é um grande improvisador Das situações Factuais que vão acontecendo Você quer me dar Aceito Preciso de carinho Não nego Amor Atenção E respeito Por isso pra você Me entrego Você quer me dar Preciso de carinho Amor Atenção E respeito Por isso pra você Me entrego E não sentir falta De amor Pode viver na sola Rapaz Deixa eu encerrar esse quadro Com você aqui Falando de uma coisa interessante Dos amigos Já que a gente está aqui Vamos falar daquele negócio Dos brinquedinhos Ou tu não quer falar agora Quer deixar para o outro episódio Brinquedinhos Brinquedinhos sexuais Você andou presente Entrando amigos Brincadeiras Já recebeu brinquedos também Aquele lindo que pula não Não Eu tive Eu houve um tempo Que eu colecionava Sacanagem Isso No tempo de rádio repórter Eu colecionava Aí Naqueles tempos Tinha aquele Tem um padre Você lembra de um padre Que você puxava o cordão O padre Subiu o pau do padre Levantava a batina E eu Eu Fazia uma coleção de sacanagem Todo cantor Genival Lacerda Alip Martins Todos Que Viam para a rádio Um programa de 4 horas da madrugada Eu queria ir lá Quando já chegar Já sei que tu gosta de putaria Tomei isso aqui E tomei isso aqui E eu fui juntando Rapaz A sala encheu Ninguém me deu mais Um Garrava de uísque Um disco Nada Só tem aquele Não gosto mais de putaria não Peguei e joguei tudo fora Entendeu Mas aí o negócio do brinquedinho O que o Ciro está querendo entender É O que eu digo É que nós temos uns índios Que nos recebem E Eugênio conhece os índios Lá em Ururubá Em Pesqueira E tem o galego Que o galego devia ter uns Naquele tempo Acho que uns 9 anos Eugênio Diz com que idade está aquele galego Rapaz Qualquer pessoa hoje tem 30, 40 anos Esse mundo moderno Ele está com 30 anos Ela está com uma filha de 11 anos Rapaz A gente chegou lá Aquela porra Estava mamando Aí Ele já com 10 anos Eu vou trazer o negócio para você Aí eu fui com o Roberto Souza Ali no Caminho do Boa Viagem Num sex shop Comprei uma xochota para ele De 500 reais Mas a bicha é muito eficiente E tal Aí Eu levei O índio Veja A coisa É tão interessante Que ele casou E mantém essa xochota lá Escondida dele Nós estivemos lá na Raio Na Raio Propaganda Eugênio vai se lembrar Era seu Lira Que era aquele velho Que virá fazer a bunda canasta Era o garçom Antes de Charla Era seu Lira E seu Lira Pinha levado uma gaia Estava decepcionado com mulher E tal E seu Lira Eu vou comprar uma boneca inflável Para o senhor E comprei uma boneca inflável Para seu Lira E Boneca cara Toda da boquinha assim E tal E aí Seu Lira Mas Seu Geraldo A coisa que eu tenho Ou é quem me chama Seu Geraldo Mas tem gente Que você não consegue Ter a isso Aí ele Eu digo Seu Geraldo Eu moro com a minha irmã Eu quero a boneca Mas eu moro com a minha irmã Aí eu digo Eu liguei para a Rubem Mesquinha Digo Rubem Tem que levar isso Na casa dele Não Como é que eu posso Levar isso Na minha bicicleta Ele morava no correr de quarto Em águas compridas Aí eu digo Rubem Tu vai quebrar o galho Eu disse Oh cabra safado Já pegou a boneca Jogou a boneca Com medo de De murchar a boneca E não saber encher depois Ele Rubem Putou a boneca inteira Se engana tua irmã Que eu vou entrar com a boneca Pelo lado da porta Aí ele ficou conversando com a irmã E tchim Levou a boneca Jogou no quarto de seu Lira E tal E quando A expectativa enorme Para quando o seu Lira Voltasse no dia seguinte Saber como é que ele tinha Dormido com a boneca Dormido com a boneca Com a boneca inflável Aí quando Aí ele chegou Todo Todo Cabeça baixa E eu Na maior expectativa Entrou na sala Digo Seu Lira E a boneca Seu Geraldo Seu nem saiba O que foi Eu botei Deitei a boneca Me preparei Quando eu empurrei na boneca A boneca Puxou Aí eu disse Cadê a boneca Se eu pulei no pacote Tá aqui Me deu a boneca de volta A boneca furada Eu trouxe a boneca Cinderela passou Três anos Dançando com a boneca Vamos embora desse quadro Mas tem outro quadro Nós temos um amigo aqui Que era lá da redação Lá de baixo E gostava desses brinquedos E ele disse Geraldo Pô Tu tá bestia Compre um vibrador pra mim Dá um vibrador pra mim Eu digo Tranquilo Você acha que eu vou negar O vibrador a você Aí Eu tenho um amigo lá Cabra safado Chamado Roberto Souza Que adora comprar essas coisas Souza Me mostra aqui O teu mostruário De vibrador Aí ele mostrou Aí eu disse Esse tamanho aqui Eu marquei assim Tá Aí Eu acho que a foto engana Eu não sei se o cara errou Eu sei que no dia seguinte Demora a chegar Nada Amanhã chega Com dois dias Quase chegou o vibrador Mas era enorme Puta merda Esse negócio aqui O cara vai querer esse negócio Aí ele disse Mas o fogo Você pediu Olha aqui Você marcou Tá aqui Número tal Aí eu digo Tá bom Aí eu trouxe aqui pra rádio Ele lá na televisão Ele fazia A edição do Do Ceará do Centro Aí ele naquela Perreio da porta Eu vou lá Entregar Quatro e quinze da manhã Eu já desci Já entreguei Só aqui Aí ele Levantou os dois dedão Assim Ele no telefone Oba Opa É aí que eu vou me deitar Opa Aí eu deixei Me entreguei na caixa E aí eu saí Devagarzinho Aí quando eu vejo Lá eu vejo ele correndo atrás Ei 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 Tome esta merda Isso é pacu De elefante Eugênio e Jerônimo Conheço a gente Se despede de você Querido Obrigado Um prazer Um abraço Eugênio e Jerônimo Obrigado Um abraço Se bora O que eu disse E o que me disseram Fumo versus tesão Um demorado estudo De cientistas Sobre o uso Do Viagra Descobriu Que o medicamento Que é reconhecidamente O mais eficaz Contra a disfunção Erétil Não dá bons resultados Aos fumantes Pronto Geraldo Chegamos ao final Do nono episódio Aqui do Nosso podcast Geraldo Freire Suas histórias Eu queria Ciro Você me dá uma chance Aqui para contar Uma coisa que me Partiu o coração Chegou um livro Aqui para eu assinar E Fazer a dedicatória E chegou com um bilhete Dentro E a A mulher que mandou o bilhete Dizia o seguinte Que Estava querendo comprar o livro Há muito tempo Mas ela era cega E não tinha quem lesse o livro Para ela E agora Havia chegado uma pessoa Na casa dela Uma parenta Que morava fora Ia ler o livro Aí ela Estava comprando Então a essa altura da vida Alguém está lendo o livro Para ela lá Que coisa maravilhosa Estou orado com esse negócio Coisa boa Chegou para ela No bom momento Está feliz Um abraço Para essa figura Então obrigado a você Que nos acompanhou até aqui E também em outros episódios Do nosso programa Do nosso podcast Obrigado também Para as mensagens Uma delas Vendiada por Heraldo Martins Ele escreveu Escuto Geraldo Freire Há mais de 20 anos Sua irreverência É ímpar Nunca me decepcionei Com as opiniões dele Muito sincero Não acho defeito É de qualidade Parabéns Sobre o último episódio O professor José Marcelo Disse Mais um programa atrativo Geraldo Freire É o cara Parece que o Obama Falando Quando se parou Você é um cara E para quem quiser Mandar sugestão Elogio ou crítica Ao nosso e-mail É gfui É só botar o i na frente Que é o carai Para quem quiser mandar Sua sugestão Elogio ou crítica Ao nosso e-mail É o gfpodcast Arroba Radiojornal .com.br Lembrando também Que você pode ouvir O podcast No site da Rádio Jornal No www.radiojornal.com.br Pelo novo aplicativo Da rádio E também Nas principais lojas De podcast Como Spotify Apple Podcast Google Podcast Não esquecer também Que para quem quiser Comprar o livro Já está à venda No Assine JC Com desconto especial Para assinantes Do Jornal do Comércio Pelo valor de R$ 49,90 Basta ligar para o 3413-6100 Ou acessar o site AssineJC.com.br Vamos nessa? Bora Até o próximo Até mais Tô fazendo tudo Pra me segurar Quando eu te vejo Começa a tremer Qualquer dia desse Eu vou desmaiar Perto de você Você é o doce Que eu quero provar Uma armadilha Que eu vou cair Será Que a gente pode ser feliz? Oh Mel Você tá provocando Uma vontade louca Oh Mel Você vive escorrendo Pela minha boca Oh Mel Por que você não para Essa provocação? Oh Mel Assim eu me derreto De tanta paixão Tô fazendo tudo Pra me segurar Quando eu te vejo Começa a tremer Qualquer dia desse Eu vou desmaiar Perto de você Você é o doce Que eu quero provar Uma armadilha Que eu vou cair Será Que a gente pode ser feliz? Tererere 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 Tererere